Então, de coração, eu ofereço aos participantes e a todos vocês que estão aqui E é mais ou menos assim, ó Resolve e pedi pra Santa Bárbara Que ela sempre possa me inspirar Pra eu ter certeza do que quero Que ela me dê forças pra brilhar Vou querer que ela me oriente Em tudo que eu tenha que passar E me ajude quando necessário Pra derrubar O mal que porta a trabalhar É assim Um olhar Bem logo, vem andar Um olhar Vem logo, vem voltar Um olhar Vem logo, vem dançar Um olhar Vem logo, vem voltar Hoje eu tive um dia tão difícil Que me sigurei pra não chorar Tanto de ruim Aconteceu Que eu nem te me lembro pra pensar O que a vida nos ensina Mais do que podemos enxergar O que pode melhorar É assim Em tudo que podemos enxergar O que pode melhorar Um olhar Oi, Vem logo, vem dançar 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 Vamos ver se a galera tá esperta e vai dançar com a gente Mas eu quero ouvir, ó Oi, Vem logo, vem dançar 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 Oh, yeah, vem logo, vem logo, vem logo, oh, yeah